Paulo das Ervas Fala Felipe Tem muita gente aí que tá perguntando assim Ah, eu tenho um problema de Muitas vezes alguns chás Que é muito amargo, ainda mais Esses aí voltados pra Diabetes, parece que Não tem nada muito simples Tem alguma coisa simples pra quem tem diabetes? Paulo das Ervas Tem E que tem um passo a passo, alguma coisa assim Vamos tentar fazer aqui, tá? Vamos fazer uma maceração simples aqui Que você faz a maceração à noite E de manhã cedo você toma Ela em jejum Mas tem gente que falou assim Mas eu nem sei porque que eu tenho diabetes Então, em primeiro lugar Existe aquela diabetes que ela vem Da família, existe aquela outra Diabetes que vem dos traumas Emocionais Eu tenho um amigo meu que é motorista de ônibus Ele tava descendo uma ladeira De repente na hora que ele ia fazer a curva Veio um menino de bicicleta, com a irmãzinha Da garupa E ele bateu o ônibus Jogou o menino batendo a cabeça na parede de um lado A outra menina do outro E ele entrou em pânico A glicose dele foi a 850 Essa é uma diabetes causada por transtornos emocionais Ela tira toda a doçura da nossa vida Devido ao susto, ao medo e ao desespero Eu já falei em inúmeros vídeos Que brincadeiras que a gente faz de dar susto A gente não tá medindo A consequência que esse susto vai acontecer na outra pessoa Então, às vezes eu vejo algum programa de televisão Inclusive que faz um monte de brincadeira De susto E eu acho que uma vez eu tava assistindo um programa Que tinha um personagem gordinho assim Que a turma dava tanto susto Eu falei, vou matar o homem no palco qualquer dia Porque você não tem noção De como que o sistema imunológico Como que o fígado, o baço, a vesícula e o coração da pessoa Vai reagir num golpe, num susto Pouquíssimas pessoas Têm equilíbrio emocional Pra enfrentar a pressão do dia a dia Tem uma outra pessoa Que se souber da possibilidade De ter que ir na delegacia Responder a um inquérito Já tem um infarto e morre Eu tinha um amigo meu também Que, talvez, estava trágica A pessoa tinha Sofreu um acidente de carro A pessoa bateu no carro dele E cismou que queria que ele indenizasse Porque tava precisando de uma indenização Pra consertar o carro dela E o dia que ia ter a audiência no fórum O cara falou assim pra mim Seu Paulo, será que eu aguento ir no fórum? O fórum tá lá, vai lá e vai falar O carro tava parado A pessoa veio, bateu no seu carro E você vai ter que indenizar ela Por que, né? Vamos tentar esclarecer O que que tá acontecendo Só isso E na hora que era pra ele sair do carro E ir até o fórum A hora que ele tirou a chave do carro Ele caiu na rua Mortinho da Silva Né? Que coisa trágica Cadê a ouro? Tá fúnebre o negócio Tudo isso pra gente falar do diabetes Gente, tem inúmeras situações Que desencadeiam o diabetes Uma delas é andar com o pau das ervas E comer bastante doces Porém, o pau das ervas não tem diabetes E por que que eu não tenho diabetes? Eu tomo alguns cuidados básicos Eu tenho uma plantinha amarga aqui Que é a quitônia, titônia, diversa e folha Margaridão, tô no nome de Deus Um monte de nome pra essa plantinha, Felipe Tá, tá, que dá frugia amarela Não sei se tem alguma florecida aí Essa daqui Você pode pegar duas folhas dessa Batendo no liquidificador com um litro de água Fazer um suco E tomar um suco Sem açúcar Pensa num suco de quitônia Que é uma planta ultra amarga Sem suco O suco não fica amargo Caiu o queixo, né? Não, caiu a planta Só que o queixo tá aqui É, essa daqui Ela é uma das plantas que ajuda Uma outra planta que é muito conhecida Que é a carqueja Tá, essa bacala estrimera aqui Essa carqueja bonitinha Todo mundo conhece Os cachaceiros conhecem Mas e quem fala assim Mas a carqueja doce é igual Ou essa é a carqueja amarga? Essa é a carqueja amarga Ah, deixa eu mostrar bonitinho Essa é a carqueja amarga Mas eu não consigo tomar a carqueja amarga porque... Pode pôr a carqueja doce? Pode Põe a carqueja doce e faz o chá, né? E a folha da bardana A bardana que os japoneses chamam de gobô Cujas raízes são usadas como alimento E essa folhinha Bem amarga Pra não fazer careta pra televisão Tomar o lugar da xuxa Né? Você pega um copo Como esse Vamos colocar um punhadinho de cada uma delas Colocar a folhinha de carqueja Pode pôr boldo aqui também? Pode Tô pegando três plantas simples aqui Né? Hum... É igual a cipó cruz quando você começa a morder Viu, Felipe? Quer morder um pouquinho? Só uma mordidinha Vai Dá uma mordidinha Então Cadê? Qual? De qual? Dessa Ele me deu logo da quitônia Ué Ele quer uma mordidinha Aí vamos colocar as folhinhas da quitônia Não tô enchendo o copo aqui? Não Desse copo com as folhas soltas Assim, ó Aqui dentro E a bardana Que é essa terceira folha Tá? Que eu pego a massa A bardana Ela melhora a circulação do sangue Elimina Artrite, artrose, reumatismo Dor de perna Dor de barriga Todas essas coisas erradas Tá? Um punhadinho de bardana A gente coloca aqui Aí a gente pega com essa mãozinha de pilão Antigamente essa aqui era de Massar O que que você amassava aqui, ô Felipe? Ah, o limão do... Limão pra fazer cachai Caipirinha É isso Não, pode amassar alho também, né? Aí a gente vai amassando ela aqui Bem amassadinho Eu falei a primeira coisa que veio na cabeça É Mas ele é cachaceiro mesmo, gente Ele não mostra a cara Porque ele tá parecendo um beodinho aqui Tá com um boné de corintiano Um chapéu De lã Um cachecol Três brusas A gente brinca muito com os corintianos Mas, ô... Na verdade é que o corintiano é mais perto da minha casa, né? As outras mais longe Aí, ó... A gente brinca aqui, ó... Aí ela vai amassando Bem amassadinho, ó... Aí a gente coloca Quando ela estiver bem esmegalhada Esmigalhada Amassada Moída Triturada Pilada Pisada com pilão Do jeito que você quiser Tá? Tem todos esses nomes, né? Vão criar o dicionário Verbetes da Lua Crescente Né, Felipe? Fica bom, né? Felipe, não fica bom nada Agora que eu só peguei aquele pedacinho de folha Viu, Maranhão É, então Aquilo lá é pra você Controlar aí a sua Clicose Amassamos aqui, ó Daí vai chegar naquele ponto Que eu falo pra você Alex, pra você, Felipe Uma colherinha de chá Pra um copo de água Né? Nada que se esmagar E não dá certo E a água precisa estar fervendo É, aqui eu tô com uma água quente, né? Mas pode pôr até água fria Não tem problema, não Não tem problema, né? Como é da uma maceração Você põe a água fria Deixa até amanhã cedo aqui E manhã cedo Depois daquelas Oito horas de sono É Reconfortadores Na caminha bem quentinha Com esse friozinho de inverno Você acorda de manhã Antes de tomar aquele cafezinho Com aquele pãozinho Com aquele monte de coisa que você come Você toma isso Ó, faz essa careta aqui, ó Toma isso E adeus, diabete Adeus, diabete Outra coisa que vai ajudar bastante, ô Felipe Nessa terapia Que a gente fala muito de terapia De práticas De integração De cura Outra coisa que ajuda bastante você Que é diabético Boas leituras Hábitos saudáveis De boas conversas Um passeio matinal Bem à vontade Tá? Uma boa digestão Morder a alimentação devagarzinho Não comer excesso de farinhas De gordura Dessas coisas Que é gostoso Ô Felipe Falou que é bom demais Muito bom Pensa na buchada de bode, né Felipe? Felipe é do Pernambuco Ele com a buchada de bode, gente Esse menino é fera Pensa numa pizza Né, pizza é simples É aquele outro lá Que as comem da NET Lá, como é que é? Do McDonald's Lá, tem um monte de coisa lá De hambúrguer, né? Então, essas comidinhas gostosas Antes de você comer tudo isso Que você acha que é uma delícia Do século XX e XXI Você Eu fiz cara de patinho aqui Porque é pelo amor de Deus, né? Ninguém merece Pensa num cara que usa as ervas São Paulo das ervas Nenhuma planta Que eu falei Em nenhum vídeo É porque eu li Ou disseram pra mim Tá? A diferença do Paulo das ervas Com outros autores É que tudo que eu falo aqui São coisas que eu aplico No dia a dia Mas tem efeito colateral Esses remédios São Paulo Não Mas eu tenho medo De tomar o remédio De fazer mal Não tome Tá? Eu disse pra uma pessoa Você pode tomar Aldol Ou você pode tomar Mentrasto A escolha é sua A vida é sua Eu enquanto Terapeuta Enquanto Paulo das ervas Produtor de ervas e medicinais Mais de 30 anos Fazendo isso Exatamente 33 anos Nós vamos fazer No dia 14 de julho Nós vamos fazer uma live Dia 14 de julho Nem que seja Dia de segunda-feira Pra falar sobre Os 33 anos Que eu tomei A decisão mais difícil Da minha vida Que foi Sair lá Da secretaria de doença E vim pra essa saúde Então o Alex nasceu Junto com a lua crescente Com certeza Ele vai fazer a festa Junto com a gente Nós vamos dar tudo Quanto é erva amarga Pra ele beber Se ele sobreviver Ele continua trabalhando No canal Tá? Então Esse material aqui Eu tô fazendo careta Porque você Que tá aí Do lado de lá Vai fazer careta Tá? Normalmente Eu não tomei Se fazer careta Eu tomei assim Muito bom Tá? Mas como tem gente Que vai ficar brava Vai fazer careta Vai falar que é amargo Vai falar que é não sei o que A gente colabora E estimula a caretice Então Essa erva Pode ter efeito colateral? Essa erva Pode ter efeito colateral? Essa erva Pode ter efeito colateral? Claro que pode Porém Por isso que a gente fala É muito mais importante Que você comprar as ervas No site Ou nas lojas É você procurar Um apoio efetivo No tratamento Quando as pessoas Procuram o polo das ervas E a gente procura Dar o máximo Da nossa atenção Eu vivo Há 40 anos Cuidando de pessoas E há 33 anos Cuidando de pessoas Com ervas medicinais Então Eu não tô brincando Que saúde de ninguém Não tô desafiando Terapêutica de ninguém Não tô brigando Com ninguém A nossa Prática diária Que eu compartilho Com você Se você gostar Achar que é legal Que é bacana Que pode viver bacana Igual eu Vamos fazer junto Se você achou Que tudo isso daqui Não é importante Não faça Ah, mas eu tenho vontade De fazer É, mas eu tenho medo Não faço Supere o medo primeiro Porque você Tá intoxicado Por alimentação Errada Por pensamentos Errados Por informações Distorcidas Você tá recebendo Uma alimentação De tudo Que não presta Inclusive Das ervas Tá E você vai ter que Bater na peneira Aqui Até achar Qual é Aquilo que você Busca Não existe Verdade Absoluta Pra nenhuma Terapêutica Tudo São possibilidades A grande possibilidade De você se livrar Do diabetes Com essa receitinha Essa eu garanto E aí Como que eu usaria Ele É um copo Em jejum Antes Do café Da manhã Cara Todo dia Depois De um copinho Desse aqui Você vai comer Menos no café Da manhã Você vai comer Menos no almoço Você vai comer Menos no jantar Você vai melhorar Sua excreção Tá Excreção Pra quem não lembra É xixi Cocô Essas coisas Você vai eliminar Melhor Não vai formar Gases Pensa numa pessoa Saudável Vai ser você Pergunta Felipe Agora já foi Já foi O Felipe já curtiu Aqui ó Então é isso aí gente Gostou do Cadáver Dica Curta Bata o sininho Compartilha Siga a gente Nas redes sociais Faça nossos cursos Acesse o link Da escoladaservas .com.br E lá tem os nossos Produtos online Pra você Se instruir Se informar Aprender E ter melhor Qualidade de vida Mas eu não quero fazer Não faça .com.br